Senhores, vamos lá, né? Sem enrolação, tem muita coisa saindo sobre o novo Metal Gear e lógico que eu tenho que falar sobre isso aqui, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo, imagino que vocês também estejam. Tem trailer novo, tem gameplay vazada, eu disse a vocês que nessa Tokyo Game Show ia vazar um monte de coisa, porque o jogo tá lá disponível pro pessoal jogar, né? Então o pessoal tá jogando e tá vazando as gameplays aí e tal, imagino que de forma não oficial, né? Até porque se fosse oficial as gameplays teriam uma qualidade um pouco melhor. Mas enfim, eu vou dar uma olhada aqui na gameplay que a própria Konami soltou, eu não vou reagir àquela outra lá que foi vazada, porque enfim, vai que, né? Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, como eu disse, vamos lá dar uma olhada nessa gameplay. Mas antes, rapidinho aqui, como sempre, rapidinho, jabazinho aqui pra vocês, recado da NZ7 Games, beleza? Site da NZ7 Games rolando aqui ao fundo. Se você quiser jogar aí esse novo Metal Gear, que eu queria muito que fosse anunciado, fosse lançado já esse ano, mas pelo visto vai ficar pra 2025, mas quando for comprar ele, lembra aí da NZ7 Games, beleza? O melhor lugar pra você comprar é lá mesmo, jogos pra consoles, beleza? Vai lá que você encontra tudo. Aproveita, usa o meu cupom desconto WR5, ok? E aí você vai economizar ainda mais. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado, vai lá, beleza? Beleza, então, vamos lá dar uma olhada nesse negócio aqui. Olha, interessante que a gente já vê aqui que já tá disponível, né? O idioma português aí pra gente. Isso aí é sempre muito bom. Beleza, as opções aí tá tudo em japonês. Olha só. Muito bom, né? Cara, assim, a gente olha esse gráfico e eu lembro muito quando foi anunciado... Ou melhor, quando foi anunciado não, quando começou a sair as imagens daquele patinco, né? Daquele caça-níquel lá, japonês, que a Konami tava fazendo com o tema de Metal Gear 3. Aqui eu já consigo ver que o jogo, ele tá realmente, ele tá mais rápido, né? Eles aumentaram aí o ritmo do jogo. O jogo, sinceramente, eu preferia um pouco mais lento. É sério, é sério. Vocês sabem, né? Acho que o jogo tático tem que ter um ritmo mais cadenciado. Não adianta ficar colocando, né, esse negócio rapidíssimo assim. Fica muito arcade. Mas, enfim, vamos relevar. Tá realmente bem parecido, né? Aliás, bem parecido não. É exatamente a mesma coisa, só que com gráficos melhorados. Realmente é um negócio um pra um. Aí, como eu ia falando do patinco, quando a gente via aquelas animações lá e tal, a gente ficava pensando, né? Putz, isso aqui poderia ser um jogo, jogo mesmo, sabe? E aí, ó, tá aí agora. Maravilha. Olha aí, animação da... Codec, né? Ah, tá tudo muito bom. Pra quem jogou o jogo lá na época, né? Tá tudo incrível, é sério. Olha ali a imagem da The Boss. Eles mudaram a aparência da The Boss, né? O pessoal reclamou um pouco. Ela tava com a expressão mais cansada, assim, tal. Que, na minha opinião, acho que até é bem condizente com o personagem dela. Mas o pessoal queria uma coisa mais fiel. E aí, eles mudaram, deixaram mais parecido mesmo. E, assim, falando aqui dessa questão do pessoal ter reclamado e tal, cara, é incrível. Mas como ainda tem muita gente com o pé atrás, mesmo vendo tudo isso, o pessoal realmente não confia na Konami. É impressionante. Olha aí, mais uma vez, animações todas bem parecidas. Tá bem bonito, tá bem bonito mesmo. Esse é meu gote, viu? Vou dizer meu gote, meu gote. Se bem que não vai ser lançado esse ano. Então é o gote 2025. Não importa. Beleza. Olha aí. Esse negócio dos bichos virar poeira e depois virar caixa... Mas tá tudo bem legal. Ué. Vamos, meu filho. Já mostrou, hein? A polêmica dos loadings aí, né? Muita gente reclamando dessa questão dos loadings e tal. Uma pena. Eu acho que poderia ter sido removido isso aí realmente, mas é isso, né? Konami não quis perder tempo com isso, entre aspas. Aliás, eu acho que nem é muito entre aspas. Eu acho que é isso mesmo. Eles não queriam mesmo meter a mão nesse negócio. Na verdade é que a Konami tava bem cagada pra fazer esse remake. Eles sabiam que tinham que fazer realmente tudo. Muito, sabe? Muito parecido. Muito igual, na verdade. Parecido exatamente igual o original. Exatamente pra poder não ter problemas com a fanbase. Qualquer coisa que eles tirassem do lugar, ainda assim eles teriam problemas. E mesmo fazendo tudo exatamente igual, um pra um, ainda assim eles tiveram problemas. Ainda tem polêmica e tal. Pessoal reclamando nas redes sociais aí. Pessoal reclamando... Eu já vi gente reclamando do trailer. Ah, esse trailer aí... A Konami tá dizendo aí que isso aí não é um Metal Gear. Se não tem trailer do Kojima, não é Metal Gear. Cara, você vê. Como você vê o nível da fanbase. A fanbase realmente é muito detalhista. Às vezes até demais, na verdade, né? Então tem gente reclamando até dos trailers, né? Enfim, eu acho que tem algumas coisas que, sinceramente, eu acho bem absurdo. Mas eu entendo também, né? Eu entendo a paixão do pessoal. Porque no caso do Metal Gear, especificamente, a gente tá falando de duas fanbases. A gente tá falando de uma. Não é só a fanbase do Metal Gear. A gente tem a fanbase do Metal Gear, especificamente. Mas a gente tem também a fanbase do próprio Kojima. Os kojimistas, né? A gente tem o pessoal que é fã da série Metal Gear e tudo. Que já cai em cima com tudo. Mas a gente tem também o cara que ele é fã de Metal Gear. Mas ele também é fã do Kojima. Então, assim, Metal Gear é uma coisa com o Kojima. Metal Gear sem o Kojima, sabe? O cara, como eu tô dizendo, tem algumas pessoas que são fãs da lore, da história e tal, do Snake e tudo mais. Tudo que envolve ali, o universo que envolve o Snake ali. Mas já tem outras pessoas que só pelo fato do jogo pode ser sensacional. Mas só pelo fato de não ter o Kojima envolvido no projeto, o cara já não vai gostar. Porque ele é kojimista, né? Ele é realmente fã não só do Metal Gear, mas ele é fã também do Kojima. Então, ele quer o Kojima participando do negócio. É isso, né? Olha ali, tem umas vispas ali. Dá pra utilizar isso em gameplay, pra quem não jogou o original, né? Agora, assim, a gente parando pra analisar, é impressionante como a gente tá vivendo uma era de remasters, de remakes e tudo. E esses dias eu vi alguém comentando aí que a melhor forma de fazer bons jogos hoje é remasterizando os antigos. E parece que é mesmo, cara. Porque, assim, você pega, por exemplo, aqui ele tá mostrando as camuflagens. Tem que anunciar logo esse negócio, Konami. Quero jogar, meu Deus do céu. Anuncia logo esse negócio aí pra gente. Sim, aí, como eu ia dizendo, você pegar, por exemplo, um clássico como esse, porra. Pra alguém fazer, hoje em dia, uma coisa original nesses moldes aí, dá trabalho, hein? Dá trabalho. Precisa ter uma mente bem visionária por trás de um projeto desse. É, tô mostrando aqui os detalhes e tal. Tá bem legal, tá bem legal os detalhes, assim. Putz, é... É bem maneiro, bem maneiro. Pra quem jogou naquela época e ver isso hoje é... É bem legal. Isso aqui é novo, né? A gente pode mudar agora a camuflagem diretamente na gameplay, sem precisar ficar entrando nos menus. A gente tinha que ficar pausando, entrando em vários menus pra poder ficar vendo, né? Pegando as opções ali e tal. Agora a gente pode praticamente fazer em tempo real. Fica mais arcade, fica um pouco mais irreal. Mas fica mais prático, né? Em relação a gameplay. Olha isso, cara. Olha essa ambientação. Tá tudo fantástico. Sensacional. A única coisa que tá faltando pra esse jogo agora é uma data de lançamento. Beleza? Ajuda nós aí, Konami. Olha a The Boys ali, novamente. Só lembrando que eles modificaram o modelo dela na cutscene, mas eles não mudaram ali no codec, né? Imagino que eles vão fazer essa atualização também. É, beleza, então. É isso. Essa aí foi a gameplay que saiu da Konami. Já deu pra gente ver umas outras coisas. Serviu aqui pra gente bater um papo, né? Dar uma olhada aí como é que tá funcionando a dinâmica de gameplay e tudo. Realmente não está lá tão diferente do que a gente já conhecia do original. Mas eu acho que tem um pessoal novo aí que não jogou o original e que vai gostar muito. Esse jogo é sensacional. Pra quem não jogou ainda esse jogo, esse jogo é incrível, ok? Esse jogo é incrível. E principalmente pra você, você aí, que ainda não jogou nenhum Metal Gear, essa é a hora. Esse aqui é o primeiro de todos. Você ficou a primeira história, né? Cronologicamente assim. Então, assim, melhor ainda. Melhor ainda pra você que vai ter essa oportunidade de começar a jogar Metal Gear agora. Você vai começar da melhor forma possível, né? E principalmente porque a gente já tem rumores aí de que a Konami vai continuar fazendo esses remakes. Eu imagino que vá continuar porque esse aí já é um grande sucesso. Antes mesmo de ser lançado, já é um grande sucesso. Esse pessoal já tá todo mundo muito ansioso pra jogar. E, assim, vamos só aguardar o número de vendas, né? Pra poder essa... Toda essa... Essa ansiedade do pessoal se converter em números. Mas eu tenho quase certeza que a Konami já vai emendar aí o segundo, no caso o Peace Walker e aí os outros. Enfim, acho que eles não vão deixar de fazer isso porque realmente é a galinha dos ovos de ouro deles, né? Então, é isso. Beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando aí desse Metal Gear. Tá incrível. Tô aqui morrendo de ansiedade pra poder jogar esse negócio. Pelo menos uma data de lançamento. Mas comentem aí o que é que vocês estão achando. O que é que vocês acharam da gameplay. Eu sei que vai ter gente reclamando aí dos loads e tudo mais. Mas, enfim, no geral, o que é que você tá achando. Comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima, beleza? E até a próxima, beleza? O capítulo William Hope Na guerra sua paixão Na guerra sua paixão A CIDADE NO BRASIL